canal Manolo Games diversão e informação pra você Fala aí Manolada do YouTube beleza sejam bem-vindos ao canal Manolo Games eu com vocês aqui o Adilson mais uma vez certo pessoal seguinte ó tô com um jogo aqui chamado Shadow Blade Reload jogo muito bacaninha então antes de começar quero agradecer ao pessoal do Facebook do Twitter e do YouTube aí ó que apoia os nossos vídeos então pessoal grande abraço para vocês tudo aí certo esse vídeo foi feito a pedido só fala assim ó dá uma olhada nesse jogo aí Manolo Shadow Blade Reload esses fogos você pode jogar teclado com o mouse e com o pole certo só configurar aí esse jogo tem para PC e tem na Steam tranquilo bom vamos lá ver como que esse joguinho aí eu gostei dele ó vamos dar aqui um play você pode jogar ele em tela cheia e no modo janelado certo e pode jogar aqui no modo Story Mode Challenge vamos no Story Mode aí né em modo história eu já tava testando ele aqui pra ver eu gostei desse jogo ele é muito bacana vamos pegar a fase 1 aqui que é só pra mostrar certo pessoal tô jogando pelo teclado aqui ó é e conforme você vai jogando ele fala o que você tem que fazer então por exemplo aqui o Space né o Space é um pause né e fora o pause ele volta tá então esse joguinho aí é um joguinho não sei se vocês já perceberam ó joguinho de ninja o cara tá treinando Wing Chun ali ó muito bom aí ó presta atenção aí Manolada ó que da hora o negocinho aí aí a galera realmente vai lá querer pegar ele né uns punks então eu acho que eu acho que é isso certo e esse pessoal vai se dá mal né olha vai se dá mais pessoal né já era já era já era do mestre é uma engenharia hurry you must reach his chamber curro certo o inglês dele ali ó é fácil de entender tranquilo é não é técnico então é fácil a gente entender aí certo e aí beleza tirei carregar aí ó e aí conforme você vai jogando ele fala que tem que fazer ó por enquanto é esquerda e direita e até fazer né esquerda e direita e usei ele pula vamos lá então em lembrando ó ele dá dois pulinhos se você apertar o z duas vezes em dá o pulo bolinha né que é chamado pulo bolinha tipo lá do jogo contra o x ele dá uma espadada o z x esquerda e direita e zz duas vezes certo muito bem ó a lá a lá treta pessoal smelly jack já era porque eu sou ninja ó já era ó fiz ó viu nem deixamos o cara porque esses cara não pode a chance não já era né vai 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 agora que faz assim ó nossa só ninjitsu bravo em pessoal ninjitsu bravo e ali aquele desenho ali em forma né que eu posso subir assim ó e já era olha lá o cara nem viu em viu que que eu fiz ali eu pulei por trás dele né vai 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 já era ó vocês não viram que eu fiz ali mas eu puxei ele já era fi já era quem mandou ficar dormindo vai trabalhar né fica dormindo aí ali então peguei aqui ó pera lá como é que é opa vai 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 muito bem aqui aqui e aqui ó agora a letra c eu jogo um shuriken para quem não sabe que é o shuriken é aquelas estrelinhas da morte lá né ó c ae ae manolada matei o cara com o shuriken calar ó nossa cara olha olha isso olha isso olha isso é nóis manolada aqui é nóis tá ligado olha que que eu fiz vira aí gente agora seguinte ó vou ter que usar minhas habilidades ninja nossa ó eu vou ter que pular lá em pai rapaz eu sou bom eu sou bom ó o nome desse jogo é shadow blade eu recomendo se jogarem aí é muito legal é pra pc dá pra jogar pelo teclado ó o shift da esquerda ali certo shift da esquerda eu vou ela viu aí eu quebro ali ó e aí o seguinte ó deixa eu ver o negócio aqui ó será que eu consigo ó aqui ó beleza eu vou tentar fazer uma coisa aqui em chover aí eu tinha conseguido uma hora aqui ó e aí que como é que é aqui aqui ó muito bem aí pessoal sacaram a ideia aí também ó o nome desse jogo então é shadow blade agora que é o seguinte ó pra baixo e x certo pra baixo e x então vamos lá eu vou poder pegar oril né nossa rapaz só está aqui para que é a baixe e x né E tem que pegar as mães aqui no teclado certo pessoal Isso Pronto, aqui pra quem não sabe Quando gira aqui, ó, é o checkpoint Certo? Como é que eu vou pular aqui? Posso fazer assim, ó Dois pulinhos, né? Vai, vai Muito bem Totalmente contra as regras da física Mas o que importa é a diversão, né? Já foi Ah, rapaz Ó, eu posso vir pra cá, ó Olha, o cara me deu uma espadada Ali, ó Ai, cara Pera lá, então Já era, já era Aqui, ó Pronto Ó, aqui Certo É, eu vou voltar aqui, ó Porque eu quero ver Opa Eu quero ver uma coisa aqui, ó Ó Já era Essa cara aí, galera Olha só, esse jogo é muito legal É muito bonzinho esse jogo aí, ó Ó, os gráficos Olha só que bonitinho aí, ó Estilo cartoon, né? Bonitinho esse jogo É, tem que pegar as habilidades no teclado Deixa eu ver aqui Eu poderia fazer assim, ó Aqui Aqui Já era Será que se eu vim pra cá, ó Matei o cara Pronto, ó Pronto Aê, mano Agora Agora Pra cá Aquela velha história Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Muito bem Muito bem Muito bem Ó Aí, pessoal, é o seguinte, ó Terminei a primeira missão Certo, ó Eu fiz em 6 minutos e 26 segundos Aí, né O meu score final foi C Tem A, B e C, né Por que foi C? Porque eu morri algumas vezes Ali, né, então o ninja não pode morrer Mas não tem problema É só pra mostrar aí no vídeo Certo, que esse joguei é muito bacana Pessoal, então era só pra mostrar o jogo Certo, o nome do jogo é Shadow Blade Jogue lá que vocês não vão se arrepender O jogo é muito bacaninha aí, ó Tá Você pode baixar aí E se divertir com ele Shadow Blade Reload Certo, então fica a dica aí Que deram pra gente do canal aqui E a gente tá repassando a dica aí desse jogo Shadow Blade Reload Um joguinho de ninja muito da hora Certo, pessoal É, a gente tava jogando aqui O jogo é muito bom mesmo Eu recomendo Eu vou continuar aqui Que vou treinar mais um pouco, certo Por enquanto é só Fique com Deus Um abraço É nóis Manolada Uhul Canal Manolo Games Diversão e informação pra você Tchau 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 Tchau